Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Alô, meu povo de Três Lagoas, estamos chegando com mais um TVC agora nesta terça-feira. Que delícia, hein? 25 de outubro de 2022. Eu sou Israel Spindler e você é o meu convidado para ficar comigo, tanto na TVCHD canal 13.1 ou se preferir pelas redes sociais, facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Que bom poder estar contigo neste horário tão nobre. Vamos aos destaques do programa de hoje? Vamos ou não vamos? Vamos embora. Vai, será que você aí de casa é um dos 12 milhões de trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS? Que é uma reportagem especial. E atenção, hein? Mais uma loja na região central de Três Lagoas foi furtada. Que situação, hein? Comerciantes estão inseguros com essa onda de furtos na região do centro de Três Lagoas. E hoje, terça-feira, a casa está cheia de visitantes? Sim, por quê? Hoje é dia de entrega do prêmio Pix Verde Amarelo. Ó, na casa é sua. Vamos conhecer a artesã Quênia de Três Lagoas para o Brasil. Tem Israel Spindler? Tem você? Tá faltando alguém? Claro, faltando ela. Mari Verdam. Olá, Israel. Muito bom dia. Bom dia para a nossa audiência do TVC Agora. Pois é, terça-feira, como de costume, vocês já sabem, né? Dia de entrega do Pix Verde Amarelo. O Everton já está aqui, a Rosemary também e a Solaine. Quero só ver se vai ter churrasco para mim e para o Israel nesse Pix, viu? E olha só, não sai daí, gente, porque o TVC está começando e além de tudo isso, tem muito mais. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Será que você faz parte de um dos 12 milhões dos esquecidinhos que estão deixando passar abatido o saque do FGTS, aquele saque extraordinário do Fundo de Garantia? Eu te conto daqui a pouco uma reportagem sobre os valores e os prazos. É daqui a pouco. Mais uma loja foi furtada na madrugada desta terça-feira na região central de Três Lagoas e empresários estão inseguros. Vamos conhecer a história da Quênia, uma artesã de Três Lagoas que teve seus trabalhos expostos no Rio de Janeiro, no TVC Agora, desta terça-feira. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Pois é, que bom estar com você neste horário tão nobre, que bom que você chegou na sua residência, ligou o televisor no sinal digital 13.1, está no serviço, está acompanhando a gente pelas redes sociais, não tem problema. O importante é que estamos aí, juntinho, neste programa de terça-feira e hoje tá que tá. Hoje tá que tá, como todas as terças. E a senhora também chegou tá que tá, hein, pelo amor de Deus, hein. É, gostou. Que história é essa de churrasco, menina? Calma. Ah, tá, você tá falando de churrasco. Tá vendo? É por isso que nós dois nunca fomos convidar. Você já chega assim e já se fala... Israel, mas se a gente não tem dinheiro, eles não vão. Calma, deixa com o pai, que o pai tem a arte da sedução e eu vou conquistar pra você o churrasco. Vai lá, então. Ou, no mínimo, uma coxinha. Calma. Uma coxinha é ótimo. Calma. Uma coxinha é bom. Gostei. A menina já chega no programa, já intimando o povo pagar o churrasco. Essa Mari Verdani... Olha, Israel, são quantos programas já que a gente tá com essa promoção? Já perdi as contas. Já perdi as contas e a gente não ganhou um churrasco. E você acha que vai ser agora? Pode ser. A fé, né? Confia. Vamos torcer. Vamos torcer. E pra participar, gente, é muito fácil. Basta mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 99234. Ó, colocaram hoje. Que bom, hein, Nakamura? Tá acordadinho hoje, hein? 99234-4539. Pode mandar mensagem de texto, pode mandar nota de áudio, pode mandar a sua selfie, que nós iremos responder pra você aí com o link, né? O cadastro pra você preencher. Gente, todo mundo tá perguntando, ah, mas eu tenho medo de ser golpe. Quando você manda mensagem pra nós, nós estamos te respondendo com a garantia. Temos segurança. Pode clicar. Ah, agora você tem que desconfiar desses outros números que por aí... Que do nada surge, né? Surge do nada. Não participou de nada. Nossa, não. Tá aqui no seu visor. Você vai cadastrar, você vai montar aí o nosso perfil. Então, todo dia você pode mandar aí quantas vezes você quiser. Isso mesmo. E aí, recebeu esse link, gente. É só preencher lá tudo certinho. Tem uma palavra-chave que perde lá. Sabe qual é? RKM Máquinas. E daqui a pouco, aproveitar que o Rodrigo Souza tá aqui, o nosso locutor. Sim. Como é que ele conseguiu aumentar o número de cadastro? Olha... Se nós estamos aqui, ó, se esforçando com o cabo da enxada. Dia, noite, sol, chuva. Eu tô aqui, ó. De olho no Rodrigo. O bonito foi lá, assim, ó. Do nada, bombou. Ganhou presente, sabia? Não. Ganhou presente, né? E nós aqui, nada, dona Mara. Não, não, mas não é só dele, não, tá? Tá? Não, é nosso. Do nosso? É nosso. Nós ganhamos. Ó, participa você também, então. Bora participar, fazer junto esse programa, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente tem nossa pose? Daqui a pouquinho. Então, Demorou. Volto já. Tá bonita hoje, gostei do estilo. Muito obrigada. O que é esse estilo? Não, você falou chegou chegando, eu achei que você tava falando do meu look, né? Não, mas também. O que é esse look aí, o quê? É tailandês, chinês? É indiano. Hã? Agustinho Carrara. A outra, mas... Não tem cultura. É um homem sem cultura, é um homem que não sabe tratar bem a mulher, é por isso que tá aí passando fome também, igual o senhorita. Não tem problema. Vamos continuar. Descansa. Vambora que o nosso programa hoje tá lotado. Play. Atenção, você trabalhador, será que você aí de casa é um dos 12 milhões de trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS Extra? Olha, fica atento, porque para sacar acaba dia 15 de dezembro. Confira. Quase 12 milhões de pessoas ainda não fizeram o saque extraordinário do FGTS. São quase 8 bilhões de reais parados na conta e o prazo termina em 15 de dezembro. A Mainara não tem direito ao benefício porque é autônoma, mas admite, mil reais a mais seriam muito bem-vindos. Eu acredito que eu investiria pelo menos metade, já que é uma coisa que eu não teria, né? Um dinheiro que você não tá nem contando. É, então metade eu gastaria com alguma coisa que eu já tenho vontade de ter e metade eu investiria. No seu negócio? No meu negócio. O comerciante Miguel Espíndola tá na mesma situação que a Mainara e seria no mercado que ele gastaria a grana extra. Eu compraria uma alimentação em casa, né? Ia fazer mercado? É, com mercado. Mas dá pra fazer muita coisa no mercado com mil reais? É, dá um pouquinho, pouca coisa. Não é mais é ontem. Não é do antigamente? É, não é mais. Mas se Deus quiser vai melhorar. Apesar dos esquecidinhos, cerca de 45 milhões de trabalhadores já sacaram o crédito. E com isso, um valor equivalente a mais de 30 bilhões de reais. Na lista dos 45 milhões de trabalhadores que não deixaram passar batido, tá o seu Luiz Gustavo, que já sacou e até deu destino para o dinheiro extra. Não, já saquei. Já sacou? Já saquei e já investi. Fiz o que com essa grana? Eu fiz uma aplicação. Olha! Não usou pra pagar conta, aplicou? Apliquei. Muito inteligente. Sim, com certeza. O crédito de até mil reais foi depositado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pelo banco em nome dos trabalhadores. O saque pode ser solicitado pelo aplicativo FGTS ou diretamente na agência da Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores que preferirem não receber o saque extraordinário podem desfazer o crédito automático até 10 de novembro. Quem ama, cuida. E é por isso que a farmácia Sete Farma cuida de você. Tá precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 35240730 ou então faça o seu pedido no WhatsApp. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. É, meu amigão. Então peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias pra pagar. Olha só que comodidade, hein? Ó, anota aí o endereço da mulher aqui, ó. O Instagram e o Facebook da Sete Farma. A loja 1 fica lá na rua Manuel Fariaduque, lá na Vila Verde. O WhatsApp dessa loja, 991855418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Já anotou? Tá precisando de medicamento? Então, bora lá. Semana que vem é feriado, coisa boa, hein? E o Cemitério Nacional de Santo Antônio de Três Lagoas já começam aí a ficar mais movimentado. São os familiares que vão lá preparar, né, o dia de finados. Ana Cristina. Um balde, vassoura e rodo. Muitas pessoas já começaram a ir ao Cemitério Municipal de Santo Antônio para fazer a limpeza e reparo dos túmulos. Tudo isso para deixar o local limpinho para o dia de finados. Quando centenas de pessoas devem passar pelo local para visitar o túmulo dos entes queridos. É o caso do Jean Sousa, que aproveitou a segunda-feira para dar uma geral no túmulo em que o pai está enterrado. É a semana da limpeza, né, que foram liberados a partir de hoje para fazer a limpeza. Eu acho que eu fui um dos primeiros a chegar para fazer a limpeza. Tinha um pessoal aí já fazendo limpeza também. Só que esse ano a única coisa que não teve, eu acho que, não sei se a prefeitura ainda vai trazer, mas é carriola, né, algumas coisas que o ano passado teve e esse ano eu ainda não vi aqui não. Vocês trouxeram de casa? A gente pegou aqui do pessoal que está trabalhando aqui, reformando alguns túmulos. A gente pediu emprestado, mas a prefeitura esse ano não mandou carriola para cá não. Você veio limpar o túmulo de quem? No meu pai. Todo ano você tem? Todo ano. Esse ano a gente veio, fez uma reformada, né, e colocamos uma grama nova e a gente vem cuidar, né. Jean vai no dia e também na véspera de finados. Eu venho um dia antes e venho no dia. Dois dias. Dois dias, que eu venho colocar as flores, as coisas, deixar mais bonitinho. Aí no dia a gente vem de tardezinha, final do dia, porque é mais fresco, porque agora de manhã, hoje mesmo, está muito calor aqui. Em virtude do dia de finados, o cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas, terá um horário diferenciado. A partir deste sábado, o cemitério abre às 6 horas da manhã e fecha os portões às 18 horas. Esse horário diferenciado vai se estender até o dia 2. O prazo para a reforma dos túmulos no cemitério municipal vai até o dia 28 de outubro. Já a limpeza pode ser feita até o dia. A aposentada, Francisca de Oliveira, tem ido com frequência ao cemitério nos últimos dias. Eu estou vindo quase a semana inteira, porque eu estou fazendo o túmulo do meu sogro e da minha sogra, que é enterrado aqui, porque aí eu vou para o Aparecido Taboado, que tem a minha mãe lá enterrada. Então a gente está fazendo tudo agora essa semana, limpando, vamos deixar tudo ajeitadinho e vamos ajeitar também lá em Aparecido Taboado. E aí depois a senhora vai vir no dia de finados aqui? Lá, é lá. Lá que é a minha família inteira, da minha parte, né? Aqui é só do meu sogro, a minha sogra que era igual uma irmã para mim. Então a gente vai cuidar tudo certinho, fez o túmulo e ficou bonitinho. E eu acho que ela está muito feliz lá no espaço onde ela está. Atualmente, 39.107 pessoas estão sepultadas no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas. Em 2022, até o dia 19 de outubro, foram sepultados 414 homens e 319 mulheres. Os túmulos mais visitados no cemitério, de acordo com uma placa na entrada do local, são o da Tia Nega, do Camisa de Couro, do Zeca Camisola e do Músico Brancão. Histórias de Três Lagoas, inclusive o ano passado, retrasado, eu contei aqui a história do soldado que veio se rastejando durante combate. Bom, para você que vai lá limpar o túmulo do seu ente querido, então fique atento ao horário, até sexta-feira, final de semana, vai estar fechado por conta das eleições. Reabre novamente na segunda-feira. Agora, aquele momento muito bom do nosso programa, porque a gente tem gente já tremendo ali, eu não sei se está tremendo porque vai receber a bufunfa, ou se está tremendo porque vai ter que entrar aqui no programa. Ou se está tremendo porque a gente vai ter que ir na casa deles comer churrasco. Calma, menina! Mas Mari, não foi essa a educação? Eu estou com fome. Calma, olha aí, gente. Depois sou eu. Calma. Brincadeira. Porque agora é aquele momento mais do que agradável para todo o grupo RCN, porque a gente vai, né? Nós iremos conhecer os sortudos que apostaram mesmo, que acreditaram na promoção Pix Verde Amarelo. Pois é, e nessa vez é uma sortuda, viu? Solaine, pode vir aqui. A Solaine, ela é ouvinte da Band FM, lá do Toca Todas com o Rodrigo. Rodrigo, vem também, por favor. Muito bem, Solaine. Vamos chegando para cá. Está tudo certo aqui, né? Melhorou, está passando bem. Fala aqui perto do microfone aqui. Está tudo bem? Está tudo bem, tremendo um pouquinho. O Solaine, e aí, acreditou ou fez só para fazer? Eu acreditei. Já tinha ganhado em alguma outra promoção, Solaine? Não, não tinha ganho, não. Eu fiz, eu acreditei, estou aqui. Olha aí, está vendo? E você aí de casa, duvidando, né? Faça igual ela, ó. Manda sua mensagem, participe da promoção. Deixa eu falar com esse rapaz aí, o Rodrigo. Como é que faz para aumentar o número de... Ouvinte, né? De captação de ouvintes, essas coisas aí. Primeiro, bom dia para vocês. Bom dia, Israel, bom dia para lá e para a Solaine. A gente está tentando lá, avisando o pessoal, porque afinal de contas já são quase 20 semanas presenteando aí muitos ouvintes. Olha isso aí. E a gente sabe que é um dinheiro que faz a diferença, né, Israel? A Solaine tem um caso legal de contar. Quando ela entrou em contato, a Solaine é confeiteira, né? E ela entrou em contato, ela falou assim, eu vou ganhar esse dinheiro e eu vou fazer uma doação de 100 reais e os outros eu vou usar para comprar produto, para fazer mais bolo e tal. Eu falei, aí tem fé, hein? E quando eu cheguei lá, que vocês tinham feito o resultado, eu não acompanhei o sorteio, né? Quando eu cheguei e vi o resultado, eu falei... Já percebeu, né? Eu fiquei assustado. Falei, nossa, ela ganhou mesmo. Parabéns. A senhora acompanhou o sorteio? Sim. Na hora, sexta-feira, está aqui no TVC agora? Sim. Nossa, eu não sei. A necessidade não está convencente. Mas, diga aí para nós, para onde vai essa doação? Então, eu tinha prometido para Deus que se eu ganhasse esses 500 reais, eu ia doar para uma criança carente, né? 100 reais e os outros eu ia comprar de produto para a minha confeitaria. Então, já aproveita já o canal e já faça o merchan do seu, do sua confeitaria. Nome, telefone, endereço... Encomendas. Encomendas. WhatsApp. WhatsApp. Bom, é só o confeitaria, o número, o telefone é 67-999-33-9600. Estou aqui. Bolo. Precisando. Bolo, rosquinha, pão, o que precisar de doce, estou aqui para melhor atender vocês. Vai, Mariana, agora. Não, mas deixa eu te falar, ela trouxe umas rosquinhas aqui. Para mim. Não. Ela trouxe para mim. Ela chegou aqui, eu a recepcionei. Cadê? Está ali. Está aqui, por favor, Ricardo. Pega aqui atrás, Isabelle. Tá, mas aí... Eu vou... Bom, diga aí, rapidinho. Eu vou passar para vocês um pouquinho da rosquinha, tá? Muito bem, está lá. Valeu. Segura. Pega o microfone aqui, Solane. Pega lá para a gente mostrar para o pessoal. Está aqui a rosquinha da Solane. E aí, Silvan, tá, gente. Está nervoso. Está nervoso. Está nervoso. Calma. Deixa eu abrir que ela conhece. Mas não tem problema, não. Calma, não tem problema, não. Gente, está aqui a rosquinha. Está aqui. Dá para mostrar, né? E nós vamos... Eita. Está bem fechadinho. E aí, Solane, você travou com corrente mesmo. Está arracado. Calma, mulher. Mas não tem problema, não. Aí, pronto. Está aqui, gente. A rosquinha da Solane. Mostra, Israel. Ó. Hum, já guardo, já guardo. Solane, muito obrigado. É, né? Faça bom uso desse dinheiro, que Deus te abençoe, tanto na doação, quanto no seu empreendedorismo aí que você tem, na sua confeitaria. Rodrigão, boa sorte. Solane, muito obrigada. Sucesso no seu programa. Eu que agradeço a todos vocês. E aproveitam a rosquinha. Precisando? É isso aí. Pode deixar. E você continua participando de toda a nossa programação. Sim, continua sim. Por favor, pode sair por aqui. Obrigado, tá? Bom, nesta promoção não é só os nossos ouvintes que ganham, não. Então, a loja que participa, as empresas, também participa. Então, vamos vir para cá. A empresa dessa semana é a Sofá Inbox e também o vendedor leva duzentinha. Gente, que coisa boa é poder premiar quem precisa. Nós estamos recebendo? Nós estamos recebendo o Everton lá da Sofá Inbox. Pode vir, dona Rosemary. Ela que comprou lá com o Everton na Sofá Inbox e está levando quinhentos reais. O Everton, claro, leva duzentos também. O Everton, o atendimento foi aquele atendimento nota mil? Rapaz, aquele atendimento específico lá. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Isso. E eu até agradecer a todo mundo, primeiramente vocês do grupo, né? Que a gente está ali trabalhando, o cliente vai ali e participa. E a gente também está podendo participar ali. Você incentivou ela, não faça, faça. Não, vamos fazer aqui, vamos participar, ganhar ali, fazer uma fezinha. Nunca é demais, né? Olha aí, está vendo? Nunca é demais. E o pessoal da Sofá Inbox, quando descobrir que você tinha ganho? Agora, agora todo mundo vai querer fazer, participar, né? Está vendo? Então, bom, vocês que querem fazer lá, fazer uma fezinha, vai lá na Sofá Inbox, né? Procure o vendedor Everton que a gente vai estar lá, ó. Aí sim, muito bem. O menino da sorte, o menino da sorte. Esse é o vendedor de verdade. Deixa eu falar, e a senhora ficou muito feliz com o prêmio? Fiquei feliz demais, eu não estava nem esperando. Nem assistiu o sorteio também, né? Alguém ligou para a senhora e falou assim, ó, e aí? Primeiro um rapaz me ligou e falou assim para mim, mandou mensagem no meu zap, parabéns pelo prêmio. Eu falei, que prêmio? Aí eu falei assim, eu não sei de prêmio nenhum. Ele falou assim, você ganhou no sorteio lá. Olha. Do Pix Amarelo. Daí eu falei, não acredito, passa um pouquinho a moça me ligou. Olha, que bacana. Aí eu acreditei. Tá vendo? Já sabe o que vai fazer com essa grana? Comprar meus remédios. Eita. Eu tenho lúpus e... Mas que bom que vem, então, né? É, exou a hora. Já dá uma aliviada, uma aliviada aí no salário e comprando remédios. A gente sabe que o medicamento aqui no Brasil é caríssimo. Bom, faça bom uso desse dinheiro, boa sorte, continua participando. Everton, sucesso, meu irmão. Parabéns aí. Muito obrigada. Sucesso, Everton. Sucesso, dona Rosemar. Muito obrigada, viu? Pode sair por aqui. Obrigada. Que bacana, tá vendo? É a promoção Pix Verde e Amarelo. Para ganhar, você tem que acreditar. Não adianta. Já começa daí, né? Tem que acreditar. E, claro, acompanhar o sorteio que é ao vivo aqui no TVC Agora. Pois é, tá certo. Vamos para o intervalo tomar água? Vamos, daqui a pouco tem previsão do tempo. Tem, previsão do tempo. Será que chove? Acho que não. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito. É a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã, o óleo quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. MSCAP, ajude e concorra. De volta com o TVC desta terça-feira, Avenida Baldomero Leituga. Para você que está nos acompanhando pela TVCHD e também pelas redes sociais. Neste céu limpo, termômetros na casa dos 31 graus e aquela sensação de forno ligado no 12. É, meu amigo, está calor, hein? Esquentou muito esta semana aqui em Três Lagoas. E detalhe, hein? Tem previsão de uma nova... Esse é o céu de brigadeiro, senhor. Esse é o céu de brigadeiro, conhecido pelos pilotos de avião quando não há nenhuma nuvem. É conhecido como céu de brigadeiro. Ah, eu ia falar da previsão do tempo, né? Então, calma. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura aqui em Três Lagoas nesta terça-feira. E, é claro, as principais cidades da Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. E a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. Bom, só para fechar aí, para a próxima semana, já nesse final de semana, tem previsão de chuva, inclusive de uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul. E é claro que as cidades ao sul do nosso estado serão as mais atingidas. A gente fica aqui na torcida para que dê uma aliviada nesse estermão que realmente está quente. Vamos começar nosso giro por Mato Grosso do Sul. Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu falo com o Bruno. Bom dia, Bruno. Qual é o destaque aí na capital nessa terça-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Então, o destaque de hoje é que a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, neste ano, completa 45 anos. E para celebrar esta data, dois novos projetos foram lançados nesta manhã. Foram lançados o Famaçu Conecta e o Famaçu Vantagens. O evento de lançamento aconteceu hoje, nesta manhã, na sede da Casa Rural em Campo Grande e contou com a presença de empresários e representantes do setor do agronegócio de Mato Grosso do Sul. O Famaçu Conecta é uma ferramenta prática para empregadores que buscam profissionais qualificados e para trabalhadores que procuram oportunidades no mercado e também nos negócios, além de vagas, transcurso e agendas do cenário de Mato Grosso do Sul. O Famaçu Vantagens também tem o objetivo de oferecer descontos especiais, condições exclusivas em produtos e serviços voltados à população do campo. Então, o produtor que quiser se cadastrar e obter vantagens com facilidade de acesso à aquisição de materiais, a empresas parceiras também que estão integradas nesta rede que fomenta a visibilidade de várias marcas e abiportes para novos potenciais clientes do agronegócio. São mais de 60 empresas cadastradas no segmento de insumos agropecuários, máquinas agrícolas e também concessionária de veículos, entre outros também que estão aí fazendo parte desses novos projetos que a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, que é a Famaçu, apresentou hoje esses dois novos projetos aqui nesta manhã em Campo Grande. Israel. Bruno, deixa eu aproveitar aí a sua participação, você está trazendo os destaques do mundo do agro, mas eu também quero saber como é que estão os preparativos, meu amigo. Falta poucas horas aí para o CBN em ação na capital. Exatamente, Israel. Hoje uma noite muito especial, mais do CBN em ação. Hoje com o Carlos Júlio será a partir das 19 horas no Aliançados Arena. Então, estamos aqui nos preparativos, está tudo pronto aqui. O Carlos Júlio chega aqui em Campo Grande logo mais à tarde. Ele vai proceder também uma entrevista para a gente. A gente vai repercutir todo este evento que o Grupo RCN apresenta aqui em Campo Grande. Lembrando também que ele estará aí amanhã, trazendo também esta palestra. Esta palestra é muito importante. Eu conversei com alguns empresários hoje, que estavam nesse evento hoje de Abro Negócio. Muitos empresários aqui de Campo Grande já mobilizaram suas equipes aí também para participarem deste grande evento que o Grupo RCN proporciona a Campo Grande e a 13 de agosto amanhã. Certo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde e um bom evento. Amanhã você volta aqui para contar para a gente como é que foi esse grandioso evento aí em Campo Grande. Tá bom? Com certeza, Israel. Uma ótima terça-feira a vocês. Um grande abraço. Até mais. Pois é. E amanhã é dia aqui em Três Lagoas aí do RCN em ação. Não perca tempo. Faça sua inscrição que vale muito a pena. Bom, de Campo Grande, vamos até Paranaíba, porque o policial militar ambiental acusado de feminicídio será julgado em janeiro. Lúcio Roberto, acusado de duplo homicídio qualificado por matar a esposa, Alex Santos. E um caminhoneiro de São Paulo foi detido na tarde do último sábado, enquanto transportava 3.160 litros de agrotóxicos falsos na BR-158, aqui em Paranaíba. Além de ser levado para a delegacia, ele terá que pagar uma multa estabelecida em 20 mil reais por crime ambiental. Os produtos seriam entregues em Chapadão do Sul. Na carroceria do veículo, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Rodoviária Federal encontraram 158 galões de 20 litros com herbicidas, como se fosse glifossato. A carga foi apreendida e encaminhada para a delegacia de polícia civil aqui do município. O caminhoneiro foi autuado em flagrante e responderá por crime ambiental previsto pelo artigo 56 da Lei 9.605 de 98, que compreende as práticas de produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, também fornecer substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente. A pena é de um a quatro anos de reclusão só pelo crime ambiental. Falei da Polícia Militar Ambiental e, na verdade, são agrotóxicos falsos deste homem que foi preso. Obrigado, viu, Alex Santos? Agora eu quero falar da maior clínica, rede de clínica odontológica do Brasil? Não, do mundo. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema, está cansado de usar aquela dentadura, gente, que machuca por no céu da boca e você fica inseguro na festa, ela pode sair, pode cair. Calma, na Odonto Company a dentadura é implantada, não vai no céu da boca, não sai e não machuca. E o melhor, ela fica fixa. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais dois consultórios para melhor te atender. Na Capitão Olinto Mancini, 320 e na Bruno Garcia, 594. Anota aí o telefone, o WhatsApp, 98449 5050. 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Bom, ô diretor, agora a gente vai chamar mais uma matéria, desculpa, fui eu, eu errei aqui, o Ricardinho. Vamos para o intervalo? Então rapidão o intervalo, porque na volta tem mais informação para você. ETC Adora! Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Piso 56 por 56, retificado R$ 34,90. Porta branca compostigo, apenas R$ 749,90. Telebras Elite 6mm, R$ 2,44 por 1,10, R$ 89,90. Bacinça, Pazip, apenas R$ 184,90. Em seu toque, seu estilo, renove já todivo. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral, lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC desta terça-feira. Agora, imagens da Avenida Antônio Trajano dos Santos. Neste momento, os termômetros ainda continuam nos 31 graus, mas já vimos na previsão que deve passar e chegar aí aos 33 graus. Também já falamos aqui que para o final de semana tem uma nova frente fria vindo. Enfim, o tempo vai mudar aí na primeira semana de novembro. Porque agora é hora. É isso mesmo. Pulseira de Prata. Mas antes de falar das ocorrências, está aqui a Gambarato para oferecer para você comodidade, economia e mobilidade. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão. Você está, Israel? Apresenta para nós essa bike fera. Ó, pessoal, novidade na Gambarato, tá? Se puder colocar na aberta, vou mostrar para vocês. Ela é uma motonbike, aro 26. Aro 26, olha só que design, é arrojado. Que incrível, tá? Ela é uma bicicleta elétrica com pedal assistido. E também, para você que quer fazer uma trilha, é possível. Você vem aqui, desengata, tira a bateria, pronto. Virou uma bike, aro 26, motonbike. Ela é da marca DUS, tá? A DUS já produz bicicletas elétricas, que já é um sucesso também. E essa bicicleta motonbike, ela tem ali as características de uma bicicleta convencional mesmo. Aro 26 já com a suspensão dianteira, tá? Pneu já de motonbike, freio a disco. Você quer tirar ali a blocagem, você consegue desmontar ela, colocar dentro do carro. Você tira a blocagem aqui, pronto. Tirou a blocagem, coloca dentro, você tira a blocagem aqui, tira o eixo, pronto. Tira a roda de forma simples, rápida, fácil. E ela é de alumínio, é quadro de alumínio. Como assim brincar de alumínio? Ela é levinha, vamos ver se eu consigo pegar só com o dedo? Não, só com o dedo não dá, mas com a mão aqui eu pego, ó. Mas realmente... Pessoal, ela é levinha, tá? É uma bike ali de 16, 17 quilos. Enquanto uma bike elétrica pesa 70, 70 quilos, se você for pedalar ela, você vai sofrer demais. Essa bike pesa 17 quilos, ó. É uma bike de alumínio, pessoal, de alumínio, ó. Já com o farol dianteiro. Você tem também o acelerador, ela tem o pedal assistido, tá? Aí você tem aqui o aceleradorzinho dela. Aí você fala, mas Bruna, mas é pedal... Não, tá vendo que ela tem o câmbio traseiro Shimano Tourney. Ela tem o câmbio traseiro da Shimano já, com roda livre, você escolhe a marcha mais leve pra você. Essa exclusividade você encontra na Gambarato, na Avenida Flint Miller, número 75. Agora eu quero saber condições de pagamento do pessoal que tá assistindo TVC agora. Sabe aquela cerejinha do bolo que tá ali em cima? Essa é a cerejinha do bolo da Gambarato. Pessoal, nós fazemos pra aposentado e pensionista até em 80 vezes. Fica 100 reais a parcela, aquela parcelinha que é do pãozinho ali no final do mês. Você consegue comprar uma bike, você economizando, comendo um pãozinho a menos no café da manhã. Ou você parcela também no crediário até em 24 vezes sem nenhum realzinho de entrada. Primeira parcela, 25 de dezembro, só no Natal e é feriado no dia seguinte. Que bacana! Bom, Gambarato, a melhor e maior loja de bike shop de Três Lagos. Passa lá, conversa com o Bruno, tem pessoal especializado pra saber de todas as novidades. Bruno, muito obrigado, até a próxima. Deixa eu só falar o zap, ó, 99287-4568, 99287-4568. Gambarato, bike shop é o Instagram deles, segue eles lá, tá certo? Tá certo. Obrigado, Bruno. Bom, agora sim vamos falar aí dos B.O.s, meu filho. Ei, mundão, velho, sem porteira. E o povo, a bandidagem não dá paz. A bandidagem não dá paz. E mais uma loja no centro de Três Lagos foi arrombada na madrugada desta terça-feira. Pois é, detalhe, a poucos metros da sede do comando de policiamento da área 2. Rapaz! Esta cena se tornou rotina para os comerciantes da região central de Três Lagos. Mais uma loja foi arrombada e furtada. Nesta loja de celular, o que restou foram os cacos da porta de vidro e nem a grade impediu a ação dos criminosos. O furto aconteceu no início da madrugada de terça-feira. Para a Jéssica, funcionária da loja, o que restou foi a triste surpresa e a insegurança. Infelizmente, ligaram para o meu patrão, avisaram, a gente chegou aqui mais cedo e já estava nessa situação. Os criminosos não levaram dinheiro, mas diversos aparelhos, celulares e capinha. Prejuízo estimado em mais de 5 mil reais. Circuito de câmeras de outras lojas devem ajudar na investigação da polícia. Em torno de uns 5 mil reais para mais, a gente ainda está analisando. A sensação de insegurança toma conta dos empresários da região central. Semanalmente, lojistas precisam ir até a delegacia de polícia para registrar ocorrências de furto e roubo. Complicado, né? A gente fica em torno de total insegurança, né? Porque em pleno centro acontece isso, né? É, meus amigos, está difícil para os empresários lá na região central. Em toda semana estamos aqui noticiando. Quebraram o vitro, quebraram o painel, quebraram o estande, estão roubando. Atenção aí, meus amigos da segurança pública. Vamos dar uma olhada aí para esse pessoal do centro, porque realmente está perigoso. Mudando de assunto, rapidinho, quero falar para você que está dando uma renovada na sua casa. Renove já com a Todinho, está imperdível. Confira algumas ofertas, gente. Quando eu falo oferta, porque é oferta para você economizar mesmo. Não perca tempo, vá hoje mesmo a Todinho negociar. O porcelanato 83x83, retificado, R$ 74,90. Porta MGM branca, R$ 649,90. Torneira Hidra, é, daquelas para a cozinha, R$ 124,90. E a caixa d'água forte leve, mil litros, R$ 379,90. E permeabilizante Vedacity, R$ 159,90. E tem mais, com o cartão Todinho você parcela suas compras em até 12x sem juros. Ou 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todinho pode ser até 3x maior. Imperdível, né? Poxa! Tudo isso com a menor taxa do mercado. Vá, visite uma loja do Todinho e faça já o seu. Tem seu toque, tem seu estilo, tem na Todinho. Em Três Lagoas, na Avenida Capitão Linto Mancini, 311. Vítima de violência doméstica, aciona a polícia após ser agredida pelo companheiro. Ei, rapaz, mais um valentão, né? Vamos lá para Paranaíba com o Jean. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer ao bairro Jardim das Peneiras, por volta da 1h da madrugada de hoje, para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, mulher de 30 anos, relatou aos agentes que seu esposo, o homem de 34 anos, havia lhe agredido no rosto e na cabeça com socos, acrescentando que teve uma das mãos e a panturrilha da perna arriscada com faca pelo seu companheiro. O autor já havia fugido do local, tomando rumo ignorado. Foi realizado o patramento pela equipe policial nas mediações, porém sem sucesso de localizá-lo. Diante dos fatos, os policiais acompanharam a vítima até a delegacia de polícia civil para que sejam tomadas as devidas providências. Na unidade policial, a vítima informou não ser a primeira vez que seria agredida pelo autor. A mesma pediu medida protetiva e foi orientada a procurar a D.A. Delegacia de Atendimento à Mulher. O autor, segundo a vítima, é usuário de drogas e tem costume de andar com faca. De Paranaíba, Jean Martins. Não vai por não, ou na camura? A trilha aí do bonitão? Que situação, hein, gente? Que situação. Cara desse aí, eu vou te falar, hein? Ah, mas usuário de drogas foi... E como que eu me sujeito a andar com um cara desse? Me fala. Fala você, Ricardinho. Ah, pelo amor de Deus. É, bom, nem vou comentar. Nossa. Olha só, a força tática aqui do segundo batalhão, na tarde de ontem, estava... Na tarde de ontem não, de manhã, na manhã de ontem, estava fazendo rondas lá no Novo Oeste, bem próximo lá do condomínio Pardal. É, no condomínio Pardal. Aí, o pé sujo, o remelento, viu a viatura e jogou o volume, não, outra foto, jogou o volume no chão. É lógico que ele chamou a atenção da polícia. Aí os policiais foram atrás dele, houve perseguição, mas a polícia conseguiu pegar ele lá em vistoria, acharam, adivinha? Aqui, ó, ó, isso aí não, já falei. Aqui, ó, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Crack, os papelotes da maldade. Aí, ó, não, não é que ele vendeu pouco, não é que... Calma, deixa eu terminar de contar, deixa eu molhar o bico, rapaz. Aí, levaram ele pra casa dele lá no condomínio Pardal e fizeram a vistoria onde foram encontrados 14 papelotes de crack, embaladinho aí, tá vendo o seu visor? Prontinho para o comércio. E aí está ali, isso aí está lá na cabeça do vagabundo também, é pra eu te falar, viu? Aí, preste bem atenção. Aí, mas que as crianças... Ó, enquanto a polícia, os policiais da Força Tática lá, fazendo aquela geral aí, pá, tá preso por tráfico de drogas, chegou o amigo, ó, chegou o amigo. Opa, vou voltar, não, não, volta aqui. O que que você tem aí, rapaz? Mão na parede. Vistoriaram lá o meliante, não encontraram nada. Estava limpo. Mas, adivinha o que que estava no bolso? Não, isso aqui. Não, esse aqui é o outro. O celular. Adivinha de onde era a procedência desse celular? Não tem como mudar, Nakamura. Você pode só mudar pra mim, Nakamura? Dá um Enter? Obrigado. Não, não vai mudar. Bom, o celular, ele era oriundo daquele roubo que aconteceu na noite de domingo. Aí, ó, isso aqui estava no bolso dele, ó. Isso aqui. Esse celular era oriundo daquele roubo que aconteceu lá na sorveteria, que tá todo mundo comentando. Onde o cara chegou, me dá um sorvete. Não era o mesmo, tá? Esse já é outro cara. Me dá um sorvete. Fodou. Quando a menina virou pra servir o sorvete, olha a faca, passa a grana também e roubou esse celular. Aí, o cara do ladrão da sorveteria passou esse celular pra esse cidadão que foi na boca, ela buscou uma pedra de crack. E aí, foi preso. Olha como que o mundo do crime é um elo. É um elo, olha. É um elo. Eles são amigos. Eles são muito pequenos. Três Lagos é muito pequeno pra esses criminosos. Veja só. Aí, o cara da força. Ele chegou lá e viu a força tática e falou, vou voltar. O cara da força tática e falou, opa, volta. Voltou. Esse celular de quem? Não, é do meu amigo. Negativo. Esse celular aqui foi roubado, rapaz. Vai pro camburão. Tão na DEPAC. Foram pra DEPAC. Mas, mas, será que estão presos ainda ou já foram postos em liberdade? Porque a polícia prende. Aí, vem lá e solta. E por falar nesse roubo da sorveteria, o pessoal do SIG também já pregou a mão nesse cidadão também, viu? Foi preso. Ele tem 40 anos. Ele roubou a sorveteria no domingo à noite. Com aquele celular. Com a faca. Pegou aquele celular. O SIG prendeu ele. Lá na delegacia do SIG, ele confessou. Ah, eu roubei uma farmácia na sexta. Eu roubei uma farmácia no sábado. Eu roubei a sorveteria mesmo. Eu sou vida louca. Eu tô aqui pra roubar. Ah, é? Vai. Rouba lá. Caramba. Acordou, Macamulo? Tava dormindo? Que bom que você acordou. Rápido intervalo. Vem aí, a casa é sua. Todo dia, novas batalhas. Pra vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta pra vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Porcelanato grande, formato 90 por 90. Retificado, R$ 109,90. Válvula de escape do colbase, R$ 94,90. Serra, mármore e bocha, apenas R$ 499,90. Tinta Subinil Piso Fosco, apenas R$ 329,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Escanta Black Friday do MSCAP, preço promocional. Por apenas R$ 5,00 você concorre a R$ 150 mil, é isso aí. Por apenas R$ 5,00 no quarto sorteio, R$ 150 mil e tem mais. No Super Giro, R$ 20 prêmios de R$ 1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150 mil, é isso mesmo, R$ 150 mil. MSCAP, ajude e concorra. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. O governo de Mato Grosso do Sul. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora. Agora você sabe que este programa é ímpar, múltiplo, falamos de vários assuntos e agora é aquele momento mais... Baixa a atenção porque a Tati Silva está aí. Cheguei! Então agora você pode mudar o tom, pode ficar tranquilo. Agora é aquele momento mais light, mais relax, descontração, entretenimento e informação. Nem por isso a gente não leva informação para você aí de casa. E hoje, olha, a prosa está gostosa. Deixei uma reportagem para o pessoal de casa. Não é porque eu que fiz não, não é por isso não. É porque o assunto é muito bacana mesmo. Tá aí então, gente. Ah, Israel! Não foi porque era que fez, não. Não, mas se tivesse sido você eu iria falando desse jeito. Eu via lá, eu montei, eu vi o teaser, eu fui ver ali. Eu sei que é de cultura e fiquei muito encantado. Eu adoro. Porque realmente, nosso trabalho dessa mulher é fantástico. Total! Então, você falou, é cultura. Eu adoro reportagens a respeito de educação, cultura. Não só saúde, né? Eu tenho a fama de ser a Miss Saúde aqui entre os repórteres. Mas eu gosto também. E hoje está assim. Então, bora. Super, super, a casa é sua. Hoje eu vou chamar. Roda a vinheta. Ah, não, eu que falo. Roda a vinheta. Hoje o A Casa é Sua conta um pouco sobre o trabalho do artesanato do nosso estado. E também a história da artesã Quênia, que é da nossa cidade e teve suas obras expostas no Rio de Janeiro. Pois é, acompanha essa reportagem. É na arte que a Três Lagoense Quênia exibe para o país as belezas e a riqueza da cultura sumatogrossense. A artesã produz há 19 anos peças personalizadas que apresentam traços da história indígena por meio da produção de cocares em string art, técnicas de trabalho, emprego e linhas e pinturas estilizadas em madeiras. É o artesanato expressando o valor que esses povos têm na construção da identidade cultural do estado. Por que os cocares? Um colega de Campo Grande perguntou, ele gosta muito da arte indígena. E ele perguntou se eu não faria. Falei assim, bom, é um desafio, nunca tinha feito. Ele pediu para eu desenhar, fazer toda a criação minha. E criei desde o começo, desde desenhar, de ver o trabalho da madeira. E eu gostei muito dos cocares, mas eu tinha um certo receio por ser, assim, uma questão, um trabalho de uma etnia, de uma cultura, né, dos povos originários. Eu tinha um pouco de receio. Na primeira oportunidade que eu tive, que eu fui numa visita na aldeia, que nós estávamos trabalhando até com a Clames, porque eu era a presidente da Clames, a gente foi em Brasilândia. Eu perguntei, apresentei o trabalho para o cacique, para a esposa do cacique, perguntei se tinha algum problema. Deu, né, uma pessoa que não é da etnia deles, se tinha um problema. Ele falou assim que não, que ele se sentia até homenageado, né. É uma forma da gente levar também a cultura deles para o mundo, né. A representatividade sul-matogrossense. Isso, a representatividade sul-matogrossense. Quase duas décadas de dedicação ao trabalho resultou em reconhecimento nacional. Peças da Quênia e também de outra artesã treslagoense estão em exposição na mostra coletiva Casa do Brasil Central, do Cerrado, ao Pantanal, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Para nós, artesãos, artistas que já tem um tempo que é difícil um reconhecimento, é uma forma da gente levar a possibilidade da arte dentro de várias técnicas dentro do artesanato. O artesanato está presente em 67% dos municípios brasileiros. E esse trabalho movimenta, e muito, a nossa economia. De acordo com o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato. E esse trabalho movimenta aproximadamente 50 bilhões de reais todos os anos em todo o nosso país. A Quênia é uma artesã nata. É, inclusive, membro da Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, que conta hoje com mais de 85 associados. Boa parte das obras deste grupo fica exposta e à venda na Casa do Artesão. São peças artesanais e manuais, decorativas e funcionais. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Há peças a partir de R$ 3,50 e peças que custam até mil reais. Com a pandemia, eu até falo muito para o pessoal, falo assim, gente, a pandemia foi um momento que o artesanato deu um boom. As pessoas não ficam em casa, né? A forma de levar um pouco de afeto é através do artesanato. Então, assim, hoje já está melhor que ontem, né? Mas ainda falta, principalmente aqui em Três Lagoas. Às vezes as pessoas compram de fora por não saber o que nós temos aqui dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. E a Casa do Artesão está aqui aberta, que é uma possibilidade, uma forma deles virem conhecer. Tem trabalhos de várias técnicas. Tem no crochê, tem na pintura, tem no macramê. Então, fica aqui um convite para o pessoal para vir conhecer o trabalho de todos os artistas, de todos os artesãos aqui de Três Lagoas e da região. Que demais, né? Bacana mesmo, é a cultura, é um pouco da história, da essência e da identidade sul-matogrossense. E o reconhecimento de uma artesã, de uma artista de Três Lagoas, numa exposição nacional, é Prata da Casa. Muito bem. Se você ficou, antes de me dar tchau, se você ficou curioso... A sua mão está gelada, está nervosa também? A pressão é baixa. Mão gelada, pé gelado. Véia, aqui é toda estragada. Mas o que eu ia falar é que, se você ficou curioso, as obras da Quênia e de outros mais de 80 artesãos aqui da nossa cidade estão expostos na Casa do Artesão. Olha só, o nome é tão convidativo. Na Casa do Artesão, as peças desses artesãos. Está lá na Lagoa Maior, do ladinho do camelódromo, em frente à lagoa. Passa lá, está convidado, prestigie, e aí você também vai ter um pouco mais de cultura. Agora sim. Fechou? Agora tchau. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Beijo. Bom, depois deste momento cultural, é a hora de você dar aquela embelezada na sua face. Isso mesmo. Ah, até combinou. É a Harmoniza Brasil, essa clínica de renome no interior de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Vai te presentear com um voucher no valor de R$ 500,00 para qualquer tipo de procedimento de harmonização facial. Isso mesmo. Para participar, basta preencher aqui, ó, QR Code, ou no celular 998788106, que eles vão te mandar a mensagem. Preenche lá o link lá e já está concorrendo. Sorteios, sempre à quinta-feira. Na mensagem, pode mandar lá, bem grandão, caixa alta, negritado. Harmoniza Eu. Isso, Harmoniza Eu. E aí, na quinta-feira tem um sorteio da Clínica Harmoniza Brasil ao vivo aqui na TVC HD Canal 13.1. É, meus amigos, fica dormindo no ponto não, viu? Tem sorteio hoje sim, pré-sorteio do Pix, porque o sorteio da harmonização é na quinta-feira, tá bom? Clínica Harmonização Brasil. Ó, participa, tá bom? Pois é, Ricardo. Hoje tem, sabia que hoje tem? Hoje tem. E é sempre neste momento do nosso programa que nós fazemos, né, sempre aí o pré-sorteio da promoção Pix Verde e Amarelo. Não é porque as pessoas vieram aqui, nós entregamos aí para eles o cheque simbólico que a senhorita tinha que ficar lá esperando, falando, não vai ter sorteio. Tem, tem sorteio. Não, não era sobre sorteio, mas seguimos. Ô, Solane, você é que a Solane está assistindo? Não sei. Olha que rosquinha deliciosa. Gente, a rosquinha. Quem chegou agora no programa, depois vai lá no Facebook, assiste a nossa live que te assalva lá e pega o contato da Solane para a rosquinha. Uma delícia. Uma delícia. Vamos lá, diretor. Põe o computador para processar aí quem será o pré-sorteado ou a pré-sorteada do programa de olho aqui do TNC agora. Lembrando que sorteio é na sexta-feira. Silvia Costa Guimarães Prado da Vila Piloto. Aê, Vila Piloto. Silvia, boa sorte. Você foi pré-sorteada. Na sexta-feira você vai se juntar aí a outros pré-sorteados de outros programas do grupo RCN. Lembrando sempre que a Band FM, Cultura FM, TVC... RCN Notícias. Todo mundo faz RCN Notícias. Fazemos parte aí do grupo RCN e cada um dos programas faz o seu pré-sorteio. Na sexta-feira unimos todo esse povo, jogamos no caldeirão, mexe, 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 mexe e aí você pode ser sorteado com 500 reais. Ninguém participou hoje? Todo mundo participou, mas a gente tá com problema no WhatsApp. Meu Deus do céu. Ó, continua mandando sua mensagem, tá bom? Se a gente não fala hoje, a gente fala amanhã. Se não mostra hoje, a gente mostra amanhã. Mas o importante é que você está participando. Eu vou pra um rápido, uma pausa, tomar uma água e em sequência... Ó, hoje tem campeonato brasileiro, hein? É, a última partida do Flamengo antes daí do desafio da Libertadores. Então não sai daí não. É, a última partida do Flamengo antes do Flamengo antes do Flamengo.